Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Compartilhando Luz. Um canal com práticas, técnicas e rituais poderosos que vão ajudar você a manifestar coisas incríveis na sua vida. Eu sou Carolina Monteiro e no vídeo de hoje nós temos algo muito interessante. Vou falar aqui profundamente a respeito dessa técnica havaiana que hoje está altamente difundida e toda a história que vem por trás dessa técnica que mexe com o perdão e tem uma história muito envolvente. Vamos lá? Bom, primeiramente, o Ho'oponopono, ele veio de uma tradição na qual, antigamente, hoje em dia a gente conhece o Ho'oponopono mais como aquelas quatro frases, né? Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Mas essa frase é como se fosse, assim, o topo do iceberg, né? Você tem aquele topo que você consegue ver e debaixo tem muito mais ali. Inclusive, eu vou falar aqui da Morna Simenoa, que é a Carpuna que trouxe esse conhecimento mais aqui pra gente, como a gente tem hoje em dia, né? Porque lá atrás, né, como é que começou, como é que era a origem do Ho'oponopono? O Ho'oponopono era como se fosse um ritual em que as pessoas se juntavam, a família se juntava quando tinha alguma coisa que se precisava corrigir, manejar, modificar, colocar, endireitar. Era um ritual em que um sacerdote, um sacerdote, uma sacerdotisa, um curandeiro havaiano, que eram conhecidos por eles como kahunas. Essas pessoas, elas comandavam esse ritual entre as pessoas da família, na qual tinha uma coisa, uma questão ali que precisava ser resolvida. E esse ritual tinha vários passos a serem cumpridos. Inclusive, né, ele terminava, o ritual terminava, assim, com uma comida, uma celebração com comida também. Então, esse é a tradição mais antiga do Ho'oponopono. E eu achei muito bonito, né, que eles têm o... Enfim, eu nunca fui no Havaí, já fui em vários lugares, né, mas nunca fui no Havaí, tenho uma paixão, assim, imagino que seja um lugar, assim, incrível. Todo mundo que eu conheço que já foi, assim, acho maravilhoso. E esse ritual, que faz parte do Ho'oponopono original, também devia ser muito interessante, porque ele era uma coisa que acontecia em grupo, né, era normalmente na família, né, as pessoas se juntavam. E eu até vou mostrar aqui, porque, por exemplo, ó, tá vendo? Esse colar aqui, ó, era feito e doado também em alguns rituais de Ho'oponopono. E eu descobri também que, na verdade, esse ritual, assim, de Ho'oponopono, que era feito na família, por resolução de conflito, né, era um ritual que... Cada ritual ia ser um pouquinho diferente do outro, porque cada situação é uma situação, a troca entre as pessoas seria diferente, os rituais também nesse tipo de evento seriam diferentes também. Inclusive, tinha também o ritual de comer, né, no final, teve que se dividir, comerem juntos, né, como uma celebração também, acho que também pra fechar e ajudar a transmutar a energia, né, que foi trabalhada ali naquele momento. E outra coisa também que eu achei super interessante, a respeito da origem, assim, do Ho'oponopono, é que, de acordo com a acadêmica havaiana, havaiana, Mary Kawena Pukui, e talvez eu esteja pronunciando o nome dela errado, né. Bom, de acordo com ela, o Ho'oponopono é definido como uma limpeza espiritual, que incluía uma reunião das famílias envolvidas, envolvidas no conflito que queria ser limpado, transmutado. E aí, nessa resolução de conflito, a pessoa se liberta dos problemas através da oração, discussão, confissão, arrependimento e perdão mútuo. E aí, esse processo é moderado por uma kahuna, né, então a kahuna, que é as mulheres medicina, na verdade, kahuna serve tanto para homem quanto para mulher, não tem aí divisão de gênero, né. Então, é um sacerdote, uma sacerdotisa, um curandeiro, uma curandeira, uma pessoa conectada e treinada para isso, né. A morna simenou aqui, foi quem trouxe o Ho'oponopono aqui para nós, né, para o mundo moderno. Ela era uma kahuna, né, uma kahuna definida mesmo, porque tem vários, pelo depois que eu descobri, tem vários tipos de kahuna, tem vários tipos de, não só, não só tipos de kahuna, mas também uma, novas formas de você identificar uma pessoa como kahuna, entende? E aí, essa kahuna, ela ficava como um mediador, né, mediando a situação, porque eles tinham conhecimento das orações, dos processos, e o que a morna simenou, fez, foi desenvolver um Ho'oponopono universal. Para, o que que eu quero dizer assim com o Ho'oponopono universal, né? Para permitir que essa limpeza espiritual fosse realizada pela pessoa em si, sozinha, de qualquer lugar, em qualquer momento, para poder fazer com que o problema fosse tratado de uma forma individual, porque ela também via que essa quebra de família que a gente tem, né, a gente conseguir juntar todo mundo para poder limpar e fazer o processo do Ho'oponopono, já seria complicado, porque às vezes as pessoas nem se falam, então era uma forma de modernizar o processo, ela fez uma modernização do processo. E aí, eles tinham essa prática com pessoas, então, pessoas sacerdocas, kahunas, que iam e faziam esse processo. E, pelo que eu vi, assim, nos estudos que eu fiz, o que que acontecia? Eram pessoas até que eram, muitas vezes, até conectadas com a família, em questão que estava precisando resolver ali, ou de uma pessoa até que tinha um conhecimento ali da família, para poder atuar e ajudar a resolver aquela questão, a dissolver ali aquela questão. Então, a gente, existia essa prática e uma kahuna. O que que ela fez? Ela adaptou essa coisa que era um foco mais de família para uma coisa mais moderna e individual. Então, essa kahuna, morna-se, menoa, ela juntou esse conhecimento do Ho'oponopono e transformou ele em algo que a gente pudesse. Ela tinha um conhecimento também protestante, então, ela juntou esse conhecimento do Ho'oponopono com isso e criou o Ho'oponopono mais próximo do que a gente tem hoje. Inclusive, o doutor Hill Len, que foi o doutor também que se juntou com o escritor Vitali, Joe Vitali. O que que esse doutor fez? Ele pegou essas quatro frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Na verdade, para ele, sou grato, né? Enfim, a declinação aí, a gente, existe só em português, em inglês não existe, né? E ele usou, ele conseguiu um milagre gigantesco, né? Ele trabalhava com amor na Silenoa, ela criou uma oração original, que é uma oração, que é tipo um parágrafo, mais ou menos. Essa ela criou, ainda tem isso, né? Ela criou essa, que é a menor, que eu vou botar aqui para vocês. E ela também tinha um processo. Um processo, um processo de três níveis. De três níveis, em que a pessoa, que a pessoa ganhava a possibilidade, era treinada, a pessoa era treinada, para ensinar o ponopono para outras pessoas. E eu vi até que esses três níveis, não era assim fácil de se fazer não, sabe? Você fazia um nível, aí depois de não sei quantos anos, você poderia fazer o próximo, depois de mais não sei quantos anos, você poderia fazer o outro próximo. E, além desses três níveis, a morna Silenoa também criou esse processo de purificação de doze passos. E aí, esse processo de purificação de doze passos, que são doze passos grandes, eu até achei, viu? Na verdade, tem gente que chama ele de doze passos, tem gente que chama ele de quatorze passos. E aí, eu descobri também que a divisão, é porque existe uma, tem gente que divide um passo em mais doze, né? Divide em mais passos do que em doze. Mas aí, é o mesmo processo. E esse processo de purificação, é gigantesco, não é só um texto, são vários textos, tá? Ela criou esse processo de doze passos, para ensinar o ponopono da identidade própria. E aí, nesses doze passos, tem várias orações, tem respirações, visualizações, e perdão para você limpar memórias negativas, e se conectar com a divindade. Sabe? É um processo gigantesco. Assim, você pode fazer. Enfim, mas essa... Então, se você procurar, né? Vou até botar aqui. Se você procurar, e vai ter muita gente na internet, tá? Que recita esse... Esse texto inteiro, sabe? Falando até que foi criada pela morna simenoa. Tem gente que não. Tem gente que só diz que é a oração original do oponopono. Na verdade, o que ele é? É uma oração baseada nesse processo da morna simenoa, de doze a quatorze passos. O que a morna simenoa criou, e aí isso realmente eu achei, é esse aqui, ó. É só... É o iniciozinho daquela... É... Dessa outra aqui. Aqui tá em inglês, né? Eu devo ter a tradução em algum lugar. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. E aqui é interessante, né? Porque em português, eles traduziram como Pai, Mãe, Filho. É... E em inglês, não tá Pai, Mãe e Filho, tá Pai, Mãe e Child. Child. Child é criança. Porque não tem gênero. Eu acho muito interessante isso que o... A língua havaiana tem várias palavras, assim, que são a gênero. Sabe? Como kahuna, child, né? Tipo, eles usam muito as coisas sem gênero. O que eu achei, assim, incrível. E aí, adendo aqui, um super outro adendo de tanto estudar essa parte da... do conhecimento havaiano, eu descobri que eles dividem, a divisão deles pra... da divindade, da trindade, né? Eles colocam, na verdade, porque pra gente, o... a energia masculina tá ligada mais ao... à energia mental, né? E, para eles, tá ligado mais com a energia feminina. Eu achei isso muito interessante. Né? A intuição, o... o nosso... essa outra parte que é que a gente tá mais ligado com o feminino pra eles tá mais ligado com o masculino. E eu achei isso pra mim, eu falei, nossa, olha que interessante, né? A parte prática e mental tá ligado com a mãe. Interessante, né? Enfim, adendo aí, total, adendo total. De qualquer forma, essa oração original aqui, essa oração maior, muita gente diz que teve... conseguiu realizar muitos milagres usando essa oração original. Então, eu vou colocar essa oração original também aí pra vocês mais pra frente, tá? Essa oração que foi feita aqui pela Morna Sinanoa, agora a gente vai ter aí a cigarra tá cantando aqui em casa, então nós vamos ter aí de pano de fundo dona cigarra, tá? Muito bom. Bom, eu... É muito interessante isso daqui, eu achei em um só lugar, assim, que é dela e aí tem um processo que faz parte dele, tá? Então, eu fiz esse aqui, eu vou colocar aqui como um processo realmente diferente e extra, tá? Baseado que na verdade criado pela própria Morna, tá? E aí eu fiz uma tradução livre. Espírito, supraconsciente, por favor, localize a origem dos meus sentimentos, pensamentos, sobre, leva todos e cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser para esta origem. analise e resolva isso perfeitamente com a verdade de Deus. Atravesse por todas gerações do tempo e da eternidade, curando cada incidente e suas pendências com base na origem. Por favor, faça isso de acordo com a vontade de Deus, até que eu esteja aqui no presente, preenchida de luz e verdade a paz e o amor de Deus a paz e o amor de Deus a paz, o amor e o perdão de Deus a mim pelas minhas percepções incorretas. Perdão a todas as pessoas, lugares, circunstâncias e acontecimentos que contribuíram para estes sentimentos e pensamentos. E aí, olha que interessante, de novo, nessa versão em inglês a gente tem a son, mas nas versões mais antigas que eu tive acesso está a child. Então tem as duas versões, né, father, mother, son e father, mother, child. E eu acho que pelo que eu entendi, né, o mais tradicional era father, mother, child. Aos poucos foi porque a gente tem na nossa divindade, né, na nossa, no mais comum para nós é pai, filho e espírito santo. Então a gente tem son, né, e não criança, né, mas enfim, eu tenho as duas versões, tá. E é engraçado também em português, em inglês, né, divine creator também não tem um gênero, né, divine creator pode ser feminino, pode ser masculino, né, em português é divino, criador divino, né, a gente não tem uma, enfim, nós falamos o criador, né, criador divino, pai, mãe, filho como um, se eu, minha família, parentes e ancestrais tiver ofendido você, sua família, parentes e antepassados em pensamentos, palavras, atos e ações, desde o início de nossa criação até o presente, pedimos perdão, que isso limpe, purifique, libere, corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejadas em pura luz e está afeito. Bom, então, pra esse processo, né, que eu acabei de ler essa oração, como é que funciona? São três passos, né, primeiro você traz pra sua cabeça, pra sua mente o problema, a questão, depois você usa suas próprias palavras pra descrever a situação e a questão. E aí a terceira parte é você falar, recitar quatro vezes essa oração, de preferência em voz alta, tá? E o outro ponto também interessante dessa oração é que o ideal, né, o texto que eu achei essa oração, conta que a morna dizia que o ideal era você sabê-la de cor, que quando você sabia essa oração de cor e você falasse lá de cor que o poder de atuação dela era maior. Eu achei isso interessante também. Bom, então, depois, assim, que você viu isso tudo e você pensa assim, caramba, onde é que... Então, da onde veio essa parte de sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, né? Se a morna, se menou, não foi quem criou isso, né? E aqui, vou até pegar uma imagem dela aqui. e eu procurei muita imagem dela mais jovem, não achei? Eu fiquei meio chateada com isso, enfim. Esse aqui é o doutor que eu vou falar agora. Doutor Lê, ele, esse cara aqui, foi quem trouxe a parte do sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, para fora, para a gente, né? O que que aconteceu, né? Ele era um discípulo, ele foi ensinado pela morna os aspectos do Ho'oponopono. Ela era uma kahuna, ele já não se identifica como um kahuna, né? Ele fala isso. Ele é um doutor, ele é um médico, né? E ele foi, ele trabalhou em um hospital psiquiátrico e ele conseguiu curar as pessoas do hospital psiquiátrico com essas quatro fases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ele curou uma enfermaria inteira de pacientes criminais com doenças mentais, simplesmente usando o poder do Ho'oponopono. A mudança foi tão forte e tão intensa que o lugar, né? O lugar em que era essa enfermaria, hoje em dia nem tem mais nada disso, sabe? é outra coisa. O que que aconteceu, né? E aí, isso aqui é muito bom, porque essa história é muito incrível, gente. Eu fico assim, caramba, esse cara realmente, ele... ele não foi brinquedo, não. Ele fez uma coisa realmente incrível. Ele... conseguiu curar as pessoas desse hospital. Ele foi... O que que aconteceu, né? Ele foi parar nesse hospital, pra trabalhar nesse hospital, como um... tipo, chefe, nesse hospital, pra criminally insane, né? são pessoas que... Então, era uma ala de pacientes com doenças mentais, criminosos com doenças mentais. Então, o que que ele faz, né? Ele, ao invés de tratar as pessoas em si, ele... o que que ele faz? Ele começa a ler as fichas das pessoas. Vou procurar ele aqui também. Dr. Hugh Len. E isso aconteceu depois de... da Mona Semenoa ter feito passagem, né? Depois que ela morreu, isso aconteceu. Essa história foi... foi o boom, assim, do... do Ho'oponopono. Foi com ele, ele que deu esse boom, assim. Porque ele se juntou com esse cara aqui, o Joe Vitali, que escreveu um livro falando a respeito do Ho'oponopono, como esse doutor tinha usado. porque esse doutor criou um milagre, né? Ele conseguiu dar uma aula de pessoas com... criminosos, com doenças mentais, né? E era um lugar, assim, tão tenso, tão complicado, que até... as pessoas não conseguiam nem ficar lá. As pessoas até... Se você for ver as histórias, né? Falava que as pessoas pintavam as paredes, as paredes não ficavam nem limpas, né? Tipo, era tão complicado a situação ali que... Enfim, as pessoas não conseguiam ficar trabalhando lá muito tempo. Era muito complicado ficar ali. E ele ganhou, assim, esse, entre aspas, problema, né? Essa situação. E ele resolveu usar o conhecimento do Ho'oponopono. Então, o que ele fazia? Ele lia as fichas das pessoas, das pessoas que estavam lá, entendendo a situação que estava acontecendo, entendendo a história da pessoa. e depois de fazer as frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E a mudança foi tão drástica, tão drástica, que hoje em dia o espaço físico nem é mais uma ala de doentes mentais, sabe? Tipo, é outra coisa, não existe mais, sabe? Virou outra coisa. A cura e a transmutação foi tão grande que mudou-se, mudou-se completamente. E esse cara, o Dr. Joe Vitale, conheceu essa história, descobriu essa história e colocou num livro dele chamado, em inglês, Zero Limits. Acho que é limite zero, né? Em português, enfim. E aí, quando ele colocou nesse livro, explodiu, assim, explodiu pra tudo quanto é lado. A Morda já, a Morda também já tinha, viajou pra vários lugares, mas a Morda em si, ela também, foi uma grande chave nisso pra difundir o Ho'oponopono, só que ela difundiu o Ho'oponopono de uma forma diferente, né? Ela falava aquelas orações maiores, não era só aceito muito, perdoa, te amo, sou grata. Essa parte do aceito muito, perdoa, te amo, sou grata, veio com eles, esses dois. Esses dois. Enfim. E hoje em dia, você vê como as pessoas usam bastante isso, né? E, nos meus estudos aqui, eu vi alguns escritos da própria Morna falando que o conhecimento do Ho'oponopono é muito, muito, muito antigo. Ela fala dois milhões de anos, né? E um dos textos que eu vi, eu vi até dois milhões de anos. Tá de novo a foto dela. e eu falei, nossa, caramba, né? Dois milhões de anos, como assim, né? Muito tempo, como se o conhecimento fosse muito antigo, né? Extremamente antigo do Ho'oponopono. E eu também vi em alguns outros textos mais um dado interessante sobre a Morna Semenoa é que ela era uma nativa, uma Havaiana nativa, que eles chamam de a nativa Havaiana pura, Tipo, nasceu de dois Havaianos mesmo, né? E ela era uma Kahuna Lapau. Kahuna significa guardiã ou guardião do segredo, aquele que mantém o segredo. Lapau significa especialista em cura. Então, o processo dela, o processo dela, né? Já era uma modernização do antigo ritual de limpeza espiritual, né? E foi tão provado que era eficaz o processo dela, que ela foi convidada até a ensinar o método nas Nações Unidas, na Organização Mundial de Saúde e em várias instituições de cura pelo mundo inteiro, né? Antes até dessa outra história que eu falei do doutor Liu, do doutor Leng, que veio bem depois com o Joe Vitale, enfim, esse daí foi um momento assim de boom extra, né? E outra coisa também interessante sobre o Ho'oponopono, atualmente, né? Eu vi em outra pesquisa que as versões originais do Ho'oponopono que ainda são praticadas na Havaí incluem um Ho'oponopono através de um estilo de trabalho corporal que produz libertações energéticas e limpezas mediado por um terapeuta, né? Por um kahuna também, que estimula pontos de gatilho e articulações do corpo físico, né? E nesse método o cliente nem participa ativamente, né? O terapeuta que conduz a sessão. Tem um outro método que é o método de resolução de conflito que foi o que eu falei anteriormente, que é mais utilizado em resolução de conflitos familiares, de trabalho, organizacionais, em que uma kahuna faz essa mediação espiritual para transmutar aquilo que está criando o problema, né? Também tem outro utilização do Ho'oponopono para remoção de maldições, de esforços das trevas, de possessões, porque eles acreditam que isso existe. E limpeza também de terrenos, de edifícios, de locais físicos que limpar eles de espíritos, de escuridão, de energia negativa, energia assim onde teve derrame de sangue, né? Onde pessoas foram mortas e tal. Então eles usam também o Ho'oponopono para transmutar essa pegada energética dessas batalhas que ainda permanecem nos espaços se não for limpo, né? Então o Ho'oponopono também é utilizado para esse tipo de resolução também. Divino Criador, Pai, Mãe e Filho, todos em um, se eu, minha mãe, os meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, liberte e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em meu tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu liberto todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora, por este instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Por este espaço sagrado que habito dia a dia com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor, divindade, limpa em mim, o que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso. Minhas memórias, eu te amo, estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Neste momento, afirmo que te amo, penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados, te amo. Para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento, sinto muito, te amo. Minha contribuição para a cura da terra, amada mãe terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, e os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações desde o início de nossa criação até o presente. Eu te peço o teu perdão, deixa que isso se limpe, se purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas, transmute estas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma minha, então esteja bem e na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você, te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura, te agradeço por estar aqui para mim e te amo por ser quem você é. o que eu vejo que é assim uma chave muito interessante do polo-pono é você ser específico, é você colocar especificidade naquilo, colocar realidade naquilo, não só ficar falando sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, é bom, funciona, funciona, o que é melhor? Você adicionar alguma coisa, por exemplo, você está, é um relacionamento, digamos, vou dar aqui um exemplo, você tem um relacionamento com o seu chefe que não está bom, não está funcionando direito, você tem dificuldade de trabalhar com essa pessoa, o que você faz? Primeira coisa, pega o nome completo da pessoa, muito importante, isso sempre ajuda, tá? Você fala o nome completo da pessoa, blá, 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 você fala o nome completo da pessoa, sinto muito, sinto muito por quê? Sinto muito por, sinto muito por a gente ter um relacionamento tão difícil, sinto muito por, me perdoe, por nem sempre, fazer as coisas do jeito que você gostaria que eu fizesse, me perdoe por, não ter paciência contigo, eu te amo, porque no fundo eu sei que você e eu somos um, você e eu somos descendentes da mesma energia, somos os dois, nós fazemos parte do mesmo, da mesma força criadora, sou grata por esse momento em que você está me ensinando a ter paciência, por esse momento que você está me dando um novo conhecimento para mim, por mais que seja difícil aceitar isso, então você cria esse formato, você dá a ele esse formato e depois, você, aí sim, quando você deu esse recheio, digamos assim, a esse conteúdo do oponopono, aí sim você pode falar e se você puder falar sempre o nome completo da pessoa e depois sinto muito mais forte ainda, o nome completo chama a energia da pessoa, isso facilita, e além disso, tem também uma parte também, um outro uso que eu já vi também, muito interessante com o oponopono e uma japa mala, é engraçado que eu já tive várias japa malas, inclusive uma japa mala da Índia que eu comprei com as sementes da árvore em que o Buda se iluminou, enfim, a única japa mala que eu tenho hoje em dia é essa, que eu acho muito bonita, enfim, eu vou guardar com muito amor, mas tudo bem, eu estou desvirtuando aqui, mas outra coisa que eu vi também é você fazer o oponopono usando uma japa, você faz o que é a japa? A japa ela contém 108 contas, ela faz parte do, e tem muito usado pelos indianos, o linguismo, por quê? Porque você, e eu já usei muito isso daqui para fazer mantra, porque a gente usa isso daqui, a japa para contar 108, para você não precisar ficar contando 1, 2, 3, 4, na mão, aí você conta, quando você der a volta por toda ela, você fez 108, e 108 é um número extremamente especial, por quê? Porque a soma, não só, porque 1 e 8 são números muito auspiciosos, mas a soma, a soma da 9, 9, é o número do mestre, então, é um número muito auspicioso para você trabalhar com a divindade, 8, muito auspicioso para você manifestar, materializar, dinheiro, 8, agora 9, espiritualidade, você se conectar com o mestre, então, 108 contas, soma 9. Obrigada por ter chegado até aqui, e por se interessar nesse tema tão interessante, foi incrível, assim, eu estudar, eu tive que ir atrás, assim, nesse conhecimento, porque ficou até difícil, assim, eu conseguir descobrir de onde tinha vindo cada coisa, as pessoas colocam, assim, mas não falam, e eu vi muito material sobre isso, mas não explicativo, não contando as histórias, por trás, eu achei muito interessante o que eu trouxe aqui, e se você curtiu esse trabalho, que vai curtir esse vídeo, ajuda muito ao canal crescer, e eu agradeço de coração, compartilhe, eu sou a luz, o universo agradece, e aí o universo agradece, eu sou o universo agradece, e aí e aí e aí e aí e aí